O fim está chegando, e então a face, o final chefe... Ah, p***, não de novo! Gente, pessoal, o mesmo problema de novo. Estou no Rio Internacional com o Burger King. Por favor, se acelerar, o sol está muito calor. Gente, é muito ruim, eu não tenho Regino Veículos aqui. Regino Veículos, fama internacional.